O campeão da Série B vai precisar melhorar o seu time se que não quiser voltar pra Série B na próxima temporada. Porque a próxima Série A vai ser a Série A mais difícil dos últimos anos. Vai, tá todo mundo se ligando nisso, vai ser uma Série A muito disputada. E todo mundo que tá subindo tá pensando em melhorar o seu time e o Cruzeiro, campeão da Série B também. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os reforços que o Cruzeiro tá tentando nesse momento pra próxima temporada. Os nomes especulados no Cruzeiro. Quem o Cruzeiro quer botar no seu elenco, acrescentar no seu time pra conseguir fazer uma boa Série A. Quem sabe o HL Libertadores, quem sabe títulos. Enfim, pra tudo isso tem que melhorar o time. No vídeo de hoje eu vou trazer quem pode chegar pra melhorar esse time do Cruzeiro. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa aqui o teu like no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas. E também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Cruzeiro, Mercado da Bola, mais vídeos desse tipo. Então deixa o teu like que assim o YouTube vai entender que tu quer mais conteúdos como este. E vai te recomendar mais conteúdos como este aqui. Então já deixa o teu like que ajuda bastante pra divulgar. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho desses possíveis reforços do Cruzeiro pra 2023. Bom, vou começar aqui com o gringo, o Almendra, jogador do Boca Juniors. Informação que saiu no GE, informação da Globo, que ele interessa sim ao Cruzeiro. Foi oferecido pra Cruzeiro, outros times do Brasil e outros times da América do Sul pra próxima temporada. É um meia, vamos dizer assim, ele é volante, ele é mais em um segundo volante. Mas ele jogou mais avançado, jogou com meia direita, jogou com o primeiro volante. Então é um cara que joga em todas ali, é um cara alto, um pouco mais de 1,80m. Consegue fazer ali várias funções no meio de campo e seria um homem bem interessante pro Cruzeiro. Ter esse tipo de jogador versátil, jogador multifunção, é algo que é muito importante nos times hoje em dia. Ainda mais um cara de 22 anos de idade. Que tem problemas extra-campo. Ele tá em tígio do Boca principalmente porque ele não quer ficar no banco. Ele não quer ficar no banco de reservas. E aí o Boca afastou ele, não quer jogar no primeiro do Boca também. Então é um jogador muito problemático, entre outras coisas. O contrato dele com o Boca vai até a metade de 2023. Ou seja, daria pra assinar um pré-contrato com ele no final do ano. E como ele tem todos esses problemas, se tu assinar um pré-contrato com ele, pode tentar convencer o Boca de alguma forma mais barata de trazer esse cara antes. Então é um cara que tu pode ter já no início da temporada. É um bom jogador, mas eu não contrataria pelo extra-campo problemático dele. Acho que não vale a pena a briga. Porque é um bom jogador? É. É o novo Mascherano? Eu já não sei se é. Então todo o combo dele talvez não vai ser tão vantajoso assim pro Cruzeiro. Mas dentro de campo é um jogador que poderia entregar bastante, muito por conta da juventude. E esse fato de ser multifunção e ter um nível bom, atuando ele em mais de uma posição. Mas o combo que envolve a contratação dele, eu não sei se vale tanto a pena assim. Outro nome é o Juninho Capixaba, do Fortaleza. Formação do Samuel Venâncio, que ele interessa. Bom jogador. Nada espetacular. Muito longe disso. Mas eu acho muito difícil conseguir bons laterais esquerdos no Brasil. Caras acima da média. Compor um elenco, ter dois grandes laterais, por exemplo, é muito difícil. Acho que hoje quem tem no Brasil é o Flamengo. Porque tem o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. Mas é muito difícil ter dois caras acima da média na lateral esquerda. É muito complicado. Muito improvável. E o Juninho Capixaba é um cara que consegue te entregar um futebol na média. O contrato dele com o Grêmio vai acabar. Então não daria pra fechar com ele sem ter que estar fazendo grandes negociações. Algumas informações que acabam em dezembro, outras que acabam em fevereiro. Enfim. Dá pra salvar o contrato agora com o Juninho Capixaba. Que faz boa temporada pelo Fortaleza. E o Juninho Capixaba é novo. Ele tem só 25 anos de idade. É um cara que já rodou aí Grêmio, Bahia, Corinthians. E ainda é um cara muito jovem. Ainda é um cara com só 25 anos de idade. Então é um cara que ainda pode entregar um futebol. Pode melhorar um pouco o seu futebol nas próximas temporadas. Acho que se encaixa bem na ideia do Cruzeiro. Acho que seria uma boa contratação. Nada fora da curva. Mas acho que sim, pode entregar um bom futebol. Outro nome aí é Wesley, jogador do Palmeiras. Informação do Jorge Nicola que tanto o Bahia, tanto o Cruzeiro estão de olho na sua contratação. O problema são os valores. O Bahia, o Palmeiras gostaria de ter valores bem altos e por isso o Cruzeiro ficou um pouco de lado. O Cruzeiro gostaria de compor mais essa negociação, empréstimo, pagar pelo empréstimo. De repente uma opção de compra. Mas pagar um valor alto já pra tirar o Wesley não estaria assim nos planos do Cruzeiro. Mas é um ótimo nome. Um cara com só 23 anos de idade. Já jogou mais, é verdade. Não fez uma boa temporada no Palmeiras. Mas como é um cara novo, dá pra ter a melhor temporada da carreira dele. E é um ponto aqui. Em outros times eu acho que seria titular na Série A tranquilamente. Então provavelmente o Cruzeiro contrataria um cara que chegaria e seria titular nesse time do Cruzeiro em 2023. Outro nome que aí sim tá bem próximo é o Anderson, do Atlético Paranaense. A informação que saiu primeiro no Gual é de que já tá acertado o pré-contrato, tudo pra próxima temporada. Jogador que é novo também, 24 anos de idade. A gente tá vendo essa característica aqui nesses nomes, né? O Cruzeiro buscando jogadores aí jovens que tenham um bom nível, mas que possam ainda evoluir. De repente até serem revendidos. Ele é reserva, Atlético Paranaense, é ex-Santa Cruz, ex-Náutico. Bom goleiro. Vem pra ser reserva no Cruzeiro também. Vem pra ser banco. Mas acho que é um bom banco. Outro nome do Atlético é o Terence. Jogador que o Jorge Nicola trouxe que o Cruzeiro tá de olho. Só que o valor é muito alto, né? Segundo aí as informações, o Atlético gostaria de ter 5 milhões de euros pra liberar o jogador. Que é muita, muita, muita grana. Tá na casa aí dos 25 milhões de reais. É um dos principais nomes do Atlético. Foi um dos principais nomes do Atlético nessa temporada boa do Atlético Paranaense. Mas ele perdeu espaço no final da temporada. Então um jogador que é muito bom, mas perdeu espaço no Atlético. Eu acho que o estilo de jogo dele se encaixa muito bem no estilo de jogo do Cruzeiro do Pesolano. Acho que ele entraria muito bem nesse time. Mas são valores realmente muito, muito, muito altos. E o Atlético Paranaense não é famoso assim por facilitar negociações. Ele até impressa com jogadores na Série B, mas facilitar negociação de compra, de venda, não é assim muito a cara do Atlético Paranaense. Outro nome que eu gosto muito que é novo é o Matheus Henrique do Sassuolo. Torcedores.com trouxe que ele tá sendo especulado no time do Cruzeiro. Ótimo nome. Eu gosto muito do futebol dele, mas acho bem difícil. É um cara que tem personalidade. Um cara que desde novo engolia o time do Inter e Grenal. Só 24 anos de idade. Tava essa experiência na Europa em que ele não conseguiu vingar. Mais bola ele tem. É um cara que apesar de fisicamente não ser... Não tem assim um físico muito forte, né? Um volante que fisicamente consegue se impor. Mas ele consegue não perder bola sempre. Ele consegue ganhar pé de ferro toda hora. Então é um cara que apesar de baixinho, tu não vai dar muita coisa pra ele ir pro jogo de força no meio de campo. Mas ele entrega. Ele entrega. É difícil roubar a bola no Matheus Henrique. É difícil passar por ele. É um jogador ali que apesar de não parecer ter muita força, consegue entregar isso. Consegue entregar essa parte de marcação boa. E com a bola no pé, distribui o jogo muito bem. É a principal característica dele. Com a bola no pé, o Matheus Henrique vai muito bem. Eu gosto muito de ver o Matheus Henrique como primeiro volante. Acho que deveria ser mais testado, inclusive, nessa posição. Começando a distribuir do jogo. Porque ele não marca mal. Ele marca ok. Ele marca bem. Melhor do que muito cara aí de 1,90m, volantão. Que só sabe marcar. Ele marca melhor do que muito cara assim. E saindo jogando. Sai jogando muito bem. E um combo do Flamengo. Estaria de olho no Cruzeiro aí. Seria o Ayrton Ribeiro e o Marinho. Foram dois nomes aí especulados. Especulados pelos torcedores, principalmente. Mas a informação que a gente tem do Jorge Nicola é que não existe essa possibilidade. E faz sentido. Acredito que, de fato, não exista. Também não acredito na possibilidade. O Ayrton Ribeiro seria a volta do Ayrton Ribeiro. Muito, muito. Tem por que o Flamengo negociar com o time do Brasil. E seria muito caro pro Cruzeiro. O Ayrton Ribeiro fez uma grande temporada. Depois da chegada do Dorival Júnior. Muito bem. Essa reta final foi um dos principais jogadores desse time do Flamengo. Então não tem por que o Flamengo querem negociá-lo. E o Marinho é uma boa opção no banco. No time do Brasileirão ali jogou bastante. E é uma opção interessante no elenco. Que é difícil, cara. Valor caríssimo pra tirar o jogador do Flamengo. Então não vejo possibilidade de fechar com esses dois nomes. Mas foram especulados. A gente trouxe aqui. Enfim. O que tu acha desses nomes aí especulados? Quem tu acha viável? Quem tu acha que o Cruzeiro tem que insistir e tentar a contratação? Enfim. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do meu novo canal. Tô lançando um canal novo aqui no YouTube. Semana que vem vai precisar ter vídeo. Mas já vai te inscrevendo lá. Ativa o sininho. Pra receber o meu primeiro vídeo nesse novo canal. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá e te inscreve. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau.